20 Anos de Silêncio Sem usar palavra alguma Com medo de ouvir o não 20 Anos de Segredo De vazio em minha vida Sem contar o meu segredo A você, minha querida 20 Anos de Silêncio 20 Anos sem um gesto Uma palavra sequer Escravo de seu encanto De seu fascínio, mulher 20 Anos que passaram Qual se fosse uma prisão Sem dizer qualquer palavra Com medo de ouvir o não 20 Anos adorando Seu rostinho encantador 20 Anos na incerteza De ganhar o seu amor Sei que vim predestinado A cumprir esta missão 20 Contas que carrego No rosário da ilusão 20 Anos se passaram Resolvi falar enfim Mas você me destruiu E não quis dizer o sim Ontem era uma esperança Hoje é só desilusão Nada queima com mais força Que a dureza do seu não Então eu vou decidir A cumprirそうだ right Over de eu